E aí galera, sejam... É na hora que eu começo É na hora que eu começo, né? É isso mesmo Eu acho que ele ganhou de você no barulho, hein? Será? O Léo ficou doído É alto? No peor, então é difícil de ganhar É alto mesmo Muito alto Tem que fazer o vídeo na barulheira Você já ganhou, tá? Não precisa acelerar de novo Da hora, mano Não, e isso que a gente tá com cinco pessoas, mano O bagulho tá carregado Cara, o barulho do escape tá muito da hora, mano O pessoal não bota fé por conta do formato do escape Mas tá da hora E aí galera, sejam bem-vindos ao vlog Hoje a gente tá no evento do JDM Mas a gente teve que sair aqui Que começou aquela pipoqueira absurda Eu queria filmar essa E63 Do Léo Mano, olha só o naipe do carro, mano Se você quiser, segue ele no Instagram Já vou deixar aqui no começo do vídeo Léo Caique Se você curtiu esse carro Já deixa o like aqui Não esquece de se inscrever no canal Mano, por que você comprou esse negócio? Você é dono de loja de carro, que eu sei Então já é meio maluco Tem cara de ser dos meus, mano Mas esse não é um carro que você vê todo dia, tá ligado? Normalmente o pessoal vai pra C63 e tal Como é que você chegou nessa daí, mano? Então, irmão Eu tinha uma CLA 45 Comprei a CLA 45 pra ir nas arrancadas, né? Com a mentalidade de que eu ia dar ataque Acabar com todo mundo Mas a CLA 45 ela é muito limitada Pra quem não sabe É o 2.0 mais forte do mundo Mas ela é muito limitada E aí eu falei assim Não dá pra mexer nela? O que acontece? Dá pra mexer Fazer um stage 2 Fica legal, fica bacana Fica na média dos 450 cavalos Mas não dá pra subir muito além disso Então, a CLA 45 não tem muito ganho Caramba, ela já vem no... É que o 2.0 mais forte do mundo Então já deve estar no limite o negócio Cara, eu nunca tinha visto uma dessa, mano Sempre que eu vou nos eventos, cara Tem Audi, tem Golf, tem BMW Mas Mercedes é muito raro É difícil, mano Eu quero uma V8 Aí eu comecei a pesquisar Tava indo atrás aí, se ele é S63 Que é V8 Biturbo É o mesmo motor que esse aqui Só que é tração traseira E aí eu descobri que tinha essa aqui EMA3 Que é 4x4 Então eu vi um vídeo do Draquinho, inclusive Da Armada Performance lá de São Paulo Falando da EMA3 Que a única diferença da EMA3 pra CLS É que essa aqui era tração integral Que é a parte brava, mano A hora que ele falou isso Eu falei assim Acabou Acabou Pesquisei no Webmotor Só tinha três anunciadas E fui buscar lá em Gramado Ah, lá em Gramado Ah, terra de... Esse carro tava situado lá, né Porque lá é o point, mano É plaquinha A, então o carro era daqui antes Caramba Eu tava gravado e eu tive que buscar lá Mano, e você que envelopou? Eu que envelopei Com pirela preta Como é que é o nome desse envelopamento? É da Oracal? Military Green Tech Rap Ah, da Tech Rap Na Forza Caramba, mano A Forza é um lugar de detalhamento aqui em Curitiba bem famoso Exatamente Caramba, eles inclusive vendem Dubbois, rapaziada Isso aí E o diferencial tá aqui atrás Você que fez também, né? Eu fiz recentemente lá na JBI, em Campo Largo Pra quem não tá entendendo, rapaziada Isso aqui são dois escapes Então, essa daqui é... O coletor sai dois escapes, né? Então é oito Pra... Pra as turbinas Vira um Daí sai de cada turbina um escape, né? Isso, sai desde lá da frente até o meio Junta num X-pipe ali no meio Equalizar o som Vem pra trás Aí o que vem do lado direito O que vem do lado direito Faz lá E o que vem lá Sai aqui Então são dois escapes Embrulhados Um no outro E o pessoal faz isso em Porsche normalmente, né? Faz em Porsche Pra aumentar um pouco o tamanho do escape Pra ficar com o som mais polido Exatamente E o que que te deu de fazer isso, mano? Cara, na verdade Pra ser bem sério Eu fiz mais na loucura mesmo Não pretendo deixar por muito tempo Só pra dar aquela zoada E pra ver como é que ficava também, né? Pra ver como é que ficava Pra ir em alguns eventos e tudo mais Mas eu não vou ficar muito tempo Porque até porque chama muita atenção Nossa senhora O Detroit deve te adorar, mano Me ama, me ama Caramba E esse spoilerzinho aqui também Você colocou Que não vem com ela, né? Esse spoilerzinho eu coloquei também Apenas elas Duas garras pequenas 0,6 de pressão em cada uma Nossa, isso é nada? Nada É só... Só um ventinho Só um ventinho Meu Deus Ela vem com 0,4 de pressão Atualmente ela tá com 0,6 em cada uma Ah, tá com... Seria stage 2 então, mais ou menos? Stage 2 pra gasolina comum Bem conservador Meu Deus Caraca 630 de roda Nas 4 ainda 4 e 100 quilos de torque Meu Deus do céu, cara E eu tenho certeza Que alguém nos comentários vai perguntar Tá? Eu não quero ser o chato Mas eu tenho certeza Que vão perguntar Quantos por litro faz? Cara E vão falar que o Corsa GSI dele faz mais Na média de uns 3 por litro Mais ou menos Caramba, mano E na estrada Dependendo do pé Uns 5, 6 Caramba É não O motor não tem jeito E ainda você deve andar Só com o pé no forão 380, né? No limite da via Só o pé no forão É 100 reais por dia Nossa, mano Que da hora, cara Ô, mas... Dia a dia Não tem outro carro Eu vou falar pra você, mano No 350 Eu enchi o tanque todo dia É E o tanque do 350 É pequeno já Então eu não é Todo dia saia de casa Passava no posto No 350, beleza Porque o 350 realmente tem um problema de tanque pequeno O problema maior é no Mustang Que tem um tanque gigantesco Que a gente também encheu todo dia E não anda Até que tem 70 litros o tanque Ah, pelo menos dá pra encher então Pelo menos umas duas vezes por semana Tá bom, né? O tanque é maiorzinho Vamos dar uma voltinha, rapaziada Que esse carro aqui Você tem que sentir o negócio na pele, mano Tem que ver andando O negócio parado é bonitinho e tal É legalzinho Mas andando é que o negócio pega Ó, você tinha falado do modo eco Que é o que tá agora Então estamos fazendo média Mais ou menos 3.5 por litro E... Agora, teoricamente, com o visto fechado Não dá pra ouvir nada do escape Ah, tá tranquilo Querendo ou não, né? Não, mas você tá roubando aqui, mano Cadê o... Como é que desliga o vento nesse negócio aqui? Puta, mano Pior que o cara tem razão Se colocar uma musiquinha agora Não escuta nada Pior que o cara tem razão, mano Mas de boa Não é um... Óbvio, não é um... Não, dá pra perceber que tá com o escape Mas com a janela aberta Não dá nem pra conversar Não dá pra ouvir Não é um som que incomoda A gente tá conversando aqui normal Não tô gritando nem nada A gente tá conversando tranquilo Não tem música Tá? É, a música dá uma enganada boa Caramba! E a gente tá sossegado Eu tô em choque É um carro de família agora Eu tô acostumado a andar em lata de atum Que não tem interior nenhum Barulhento absurdo É mais barulhento dentro do que fora Caramba! Aí tem a configuração aqui Esse aqui é o botão AMG Ele é uma configuração pra esses três botões aqui Então eu configuro... Ele é como se fosse uma memória desses três botões A partir do momento que eu aperto ele Eu já configurei ele pra ele jogar direto no Sport+, E abaixar a suspensão traseira Então a hora que eu apertar aqui, ó Já jogou no Sport+, e já baixou a suspensão Ah, que da hora! E é uma memória Pra não precisar ficar apertando vários botões ao mesmo tempo Aham Ele salva a memória do que você quer Que da hora, mano! Aí abriu um vidro Uma barulheira absurda Mano do céu! É muito forte, cara! Caramba! Muito choca! Cara, não espera nem eu botar o cinto Mano, é muito da hora E os pipocos já vêm de fábrica, assim? Ou no remap você botou um pouco mais? É, vem no remap Ah, que da hora, cara! Que da hora, mano! Ah, o Hally Art vai ficar em choque Eu acho que esse é um Evo mesmo, rapaziada Empurrando o Evo E normalmente esse pessoal de Evo vai falar Não, mas eu ganho porque tem atração integral Agora... Belete É, agora os caras estão em choque Ah, não, não O Siena agora dá um tempo, mano Esse aqui não vai dar pra passar A gente acabou de fazer um vídeo com o Mini, mano Aqui eu demorei três vezes mais pra chegar a 190 E o Mini já é forte Duzentos, com cinco pessoas É, cinco pessoas, a gente viajando, carregado Ele ficou doído, rapaziada Tá na hora do launch, rapaziada Grabo o launch Meu Deus, meu O launch é brabo demais A tração integral do launch é absurdo, mano Caraca, e não canta nada de pneu Nas... Não canta nada Meu Deus, meu Deus Mano, de trás é muito alto, velho Cara, o barulho de V8 com o barulho de turbina, mano Não dá Caraca, mano Você consegue ouvir ele na tua casa? Uma quadrinha assim Se o bairro estiver bem quieto Ele ligar assim no cold start Dá pra escutar ele Tranquilo Aí você manda mensagem pra ele Você saiu atrasado hoje, hein, mano E a tua mulher também Você não tem como dar nenhuma escapada, né? Porque com esse carro aqui Eu sou solteiro, mas não dá pra se esconder É verdade Se você se meter com a mulher errada Ela vai saber que é você, mano Tem uma eschurtada aí hoje em dia Que não dá pra... É foda, né? Vocês que estavam ali atrás Só na massagenzinha, né? Vocês dois Só com televisãozinha Um carro executivo Eu me senti dirigido É, você sentiu? Você sentiu um milionário chinês Sendo levado pro seu trabalho Produzindo coisa falsificada? Sim Sentiu? Que ótimo, mano Isso é bom, isso é bom Mano, se liga no STI verdadeiro, cara Você tá doido, mano Depois eu já peguei o contato Vamos fazer um vídeo desse carro também, cara Olha isso Você tá maluco Não álcool, mano É isso aí, rapaziada Tô indo pra casa Se inscreve aqui no canal Se você quer ver mais conteúdos como esse Espero que você tenha gostado E ó Tô animado demais Pra ir pros Estados Unidos Que só vai ter nave desse tipo Só vai ter nave brava Espero que vocês tenham gostado do vídeo E lembre-se Sempre em frente Mano, agora o Theo vai dar uma volta Na mini motinha, cara Como assim, mano? Era do tamanho normal Só que é feito pra gente pequena Essa aí é fácil de dar grau Eu vou falar pra você Essa aí? Ainda deu tempo? Ah, mano Você já tá acostumado A minha motorizada tem o dobro da cilindrada O teu filho deve adorar esse negócio E você também, né? Eu acho que eu comprei pra gente um presente Por quê? Por quê? É só tirar E você também, né? Tchau, tchau.